Oi! Oi gente! Oi, meninas! Tudo bom? O vídeo é na natureza, sim! Tudo é natural na árvore! Uma vibe natural! Oi, meninas e meninos! Tudo bom? Vou sentir muita falta das minhas amizades que eu tenho aqui. Muito! É o final de um ciclo e que eu acho que vai marcar a vida não só minha, mas de todos nós alunos que estamos formando agora. Então, o que falar sobre o ano no ano? Um ano de novas conquistas, novos horizontes, novos amigos, novos professores. Um ano totalmente novo pra gente. São memórias que a gente vai lembrar pra sempre. Tipo assim, dessa sala ser desse jeito. E cada pessoa faz ela ser única e especial desse jeito, assim. A gente estudava junto. A gente estudou... A gente tem amizade há oito anos. A gente mudou de escola e voltou pro gabarito. A gente quis ir pro gabarito pra se encontrar. A gente vai sentir, tipo, muita saudade das amizades que a gente criou lá. Porque é uma coisa, assim, única. Porque, tipo, a Ana Carla, que ela vai mudar de cidade. A gente vai lembrar dos momentos bons que a gente tiveram com ela. E vai sentir muita saudade dela. Acho que o ponto alto desse ano pra gente foi mais a nossa amizade, de nós quatro mesmo, que ficou muito forte. Porque foi do nada, assim. Foi de repente. E hoje ninguém separa. Tudo a gente faz junto. É tudo nós quatro. Ah, então. Eu acho que o que a gente vai mais sentir falta... Bom, primeiro, né, são as amizades que a gente construiu. Que a gente se aproximou mais das pessoas que a gente não era tão aproximadas. Eu acho que a gente vai sentir mais falta, também, dos professores, né? Tem, dos professores. O Sérgio, o Lindomar, o Lindomar. O Matush. Eu amo a Tush. Tem o Lindomar também. Tem o Lindomar. Ainda mais parece que eu esqueço. O Lindomar é o Lindomar, né? Não, na nossa viagem de formatura, ele ficou no nosso dormitório, né? E aí, ele tava muito zoeiro. Ele tava fazendo cada brincadeira que, tipo assim, os outros professores não faziam. Só que, ele é muito diferente, tipo, na vida... Na vida real. Na vida real. Na vida real. Porque fora da escola e na escola. Foi muito engraçado as coisas que fizeram com a gente. É, não, era engraçado que ele chegava assim, ele tira foto de tudo. De tudo ele tira foto. Aí ele pegava a câmera e chegava, gente, junta aí. Aí, de repente, você tava vendo no grupo dos pais e tava tendo, assim, cada foto que você ficava, tipo, cara... Meu Deus. Não, tem uma vez que eu tava comendo, assim, ele chegou pra tirar foto. Porque, ô, calma. Eu vou sentir muita falta do Serjão nas aulas dele. É. Muita, muita medo. Com ele, fica, tipo... A matéria foi legal. É, e ele... A pessoa dele é, sei lá, o Serjão, ele é o Serjão. É, e ele tenta brigar com as pessoas e é muito engraçado a forma que ele briga, tipo, o tom de voz, ele chama a gente. Tipo, você pensa o que você tá fazendo. Você pensa o que você tá fazendo. Eu acho que, tipo, dos professores o que a gente vai sentir saudade é o bom dia, galera, do Serjão. O Fala Bom Dia Pra Mim, do Betinho. Não, diferente das outras turmas, eu acho que o Lindomar também. Ainda mais parece que faz queijo. A Carla e a Mariana também, que apesar de a gente não ter muitas aulas com eles, né? Ah, o Serjão. É, o que mais é o Serjão. É, o que mais é o Serjão. E, tipo assim... Até porque a gente elegeu ele como o nosso padrinho de formatura. É, e ele, tipo assim, ele foi professor dos nossos professores. Realmente. É, tipo assim, ele foi professor do João de Sene, que foi professor da Ketri. Eu acho que eu vou sentir bastante falta dos professores. Porque eles são muito bravos com a gente. Eles chamam a nossa atenção o tempo todo. Principalmente do Serjão. Nossa, Serjão. Eu vou sentir mais, tipo, de todos a do João de Sene, gente. Nossa, ele conta umas piadinhas sem graça. E o Lindomar também que já tava encarando ali. Ainda mais parece que faz queijo. Você tá falando de mim? Da Márcia também. Aí a Márcia vai, chega lá brigando com a gente. Não, vocês estão falando muito rápido. Só que ela fala brigando, só que de um jeito calmo. É, parece que ela não tá brava. Aí, tipo, o Serjão, o jeito que ele briga com a gente, é um jeito muito engraçado. Porque a gente não consegue ficar sério. A gente começa a rir. No Gilberto, é, de tirar nota por causa de rasura na prova. Vou sentir também muita falta. Vai sentir falta de fora. Ai, não era falta não. Mas Laura, não é que a gente vai nos perder nota? Tem um professor também que é muito legal, que sempre chama a atenção da gente, é o Cairo, de química. E daí ele fica fazendo a Sui. Ele fica fazendo a Sui. Ele fica fazendo a Sui. Então... Mas tem, ó, tem os inspetores do ano passado que eu sempre falo, tipo, o Jesus. Ó, Jesus. Verdade. Quando eu tô passando mal, eu sento lá no sofá. Aí vem a tia da limpeza, me pergunta se tá tudo bem. Todo mundo preocupa com a gente. Se tem alguma coisa que ela pode me ajudar. E, assim, elas sempre estão preocupadas com a gente. Todo mundo da escola. Não importa quem... Até a tia Sandra. É. Até a tia Sandra. A tia Sandra é muito brava, mas eu sei que no fundo ela gosta da gente. É. Eu senti muita falta da cobertura do bolo de cenoura. Da cantina. Eu acho que dos inspetores de pátio, a Neila vai deixar saudade pelo carisma dela, o carinho com a gente, que foi diferencial, fez... É, ela marcou. A Sandra, apesar de ela ser meio brava com a gente, mas também é porque precisa, senão a escola vira uma desordem. E do tio novo, que eu não sei o nome dele, é assim, apesar dele tirar nós dos do banquinho sem a gente estar fazendo nada, a gente gosta muito dele também. E uma coisa também que a gente vai sentir muita falta são dos trotes que a gente teve. É, foram muito legais. Muito legais mesmo. Tipo, cada um com uma ideia diferente, cada um de um jeito diferente, cada um com o seu jeito de ser, então acho que a gente vai sentir muita falta dessas brincadeiras também, tipo, na hora do intervalo. Como uma grande família, todo mundo lá e cada um por todos, assim. Acho que o gabarito me mudou, assim, na forma de... Ver a vida. É, de relacionar com as pessoas mesmo, porque a união da nossa sala, tipo, é muito forte e isso fez com que eu mudasse muito, tipo, amadurecesse. Eu espero, no meu ensino médio, encontrar pessoas que nem elas, porque eu vou mudar de idade. Então... A gente vai viver! Eu espero que a nossa amizade nunca acabe. É. A minha lembrança mais forte do nono ano vai ser a minha amizade com ela e com meus outros amigos. Depois a gente construiu uma amizade que pode ser que a gente leve pro resto da vida. Então eu acho que vou sentir muita falta disso. Tchau. 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 com o seu jeito de ser, então acho que a gente vai sentir muita falta dessas brincadeiras também, tipo, na hora do intervalo. Como uma grande família, todo mundo lá e cada um por todos, assim. Transcrição e Legendas por Querida Legendas por Querida Legendas por Querida